A1xBet é a patrocinadora desse vídeo. Uma casa de aposta mundial, que patrocina times como o Barcelona e o Liverpool. Eles te dão a oportunidade de ter altos ganhos na sua fezinha, pagamentos rápidos, além de ser uma das mais confiáveis casas de aposta. Não tem somente futebol, mas também apostas nos esportes como o nosso FIFA. Amanhã teremos os dois últimos confrontos das quartas de final, já fiz minha aposta na Inglaterra ou empate, e na classificação de Marrocos, será que bate? Inscreva-se, faça um depósito, e use meu cupom COTESFIFA1X que está no primeiro link dos comentários, para ter seu depósito dobrado, com um bônus de até R$ 1.200. Pelo amor de Deus, o cara abriu a live só para jogar contra mim, mano. Ô, na moral, velho, larguei tudo, mano. O cara tá com 12 minutos de live, mano. O cara apertou 3 starts só para abrir live e jogar contra mim, mano. Ô, você é muito fracassado, cara. Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, que nojo que eu tenho, cara. Além de fracassado feio pra caramba. Que nojo que eu tenho, cara. Pelo amor de Deus, vai tomar no cu, cara. Você é louco. Mano, o cara abriu live só para jogar contra mim, mano. Mano, o cara abriu live só para jogar contra mim, velho. Qual que é a lógica disso, mano? Véi, isso não existe, velho. Será que é tão difícil de entender que o cara cria um hypezinho, né, mano? Pô, mano. A galera é muito inocente, tá ligado, velho? Pô, galera. O cara se aproveitou de uma situação. É tão nítido isso, tipo. Pô, pelo amor de Deus, mano. Manda aí o link de novo. Olha a cara desse fudido, velho. Meu Deus do céu, mano. Que vontade de xingar esse cara, velho. Até amanhã, velho. Minha vontade de ficar xingando ele até amanhã. Dando hate nesse pau no cu, cara. Que nojo, cara. Sério, que cara mojento, velho. Falou que tu segue desde quando tu tinha dois seguidores. Foda-se esse fudido aí. O único jeito dele ter pessoas assistindo ele fazendo isso aí. O cara abriu a live só pra jogar contra mim. Me tiltar. Ao mesmo tempo jogar o meu chat contra mim. Falar que ele é humilde porque ele vai me elogiar. Mas é óbvio que ele fez isso pra se aproveitar. E aí quem sai como ruim na história sou eu. Mas aí a galera que é muito inocente vai pensar que eu sou o fusão da história. Mano, o cara abriu a live só pra jogar contra mim, velho. Qual que é a lógica disso? Qual é a lógica? Isso aí não é pra me fuder, cara. Pra crescer em cima, velho. De uma situação. Olha, velho. Eu não sei o que que é, velho. Mano, eu tô incrédulo que ele abriu a live só pra jogar contra mim, mano. Mano, por que que o cara não fez live antes, velho? Qual que é a lógica do cara fazer isso? Alguém me explica, por favor, mano. Por que que ele não tava em live antes? Qual que é a lógica? Qual é o conteúdo que ele quer criar contra mim só? Cara, ele apertou três starts seguidos, galera. Pra poder abrir a live, mano. Mano, tipo... Cara, a maldade tá na cara de vocês, velho. Só que vocês não aceitam uma pessoa falar uma parada pesada. Tudo pra vocês é o cara ser cuzão e desumelde. Ele apertou três starts seguidos pra abrir a live, mano. A galera falou aí, velho. O cara tá em live, deixa eu ver aqui, há quanto tempo, mano. O cara tá em live há 18 minutos, mano. Pelo amor de Deus, gente. Nenhum histórico de live antes. Hoje, né, eu falo. Como é que ignora, velho? Como é que ignora isso, mano? Tu tá de boa jogando o bagulho. Como é que tu não vai pensar uma merda, velho? Sabe, é muita coincidência. É muita coincidência o cara fazer um bagulho desse, mano. Pra prejudicar a minha live, mano. Você tá errado. Abrir a live pra ganhar mídia não te dá o direito de ofender. Chamar de fracassado. Imbecil. Etcetera. Você influencia pessoas e tem que ter ciência disso. O teu chato está lá xingando o cara sem ela e ter feito nada. Seja mais responsável. Foda-se. Foda-se. Quero que ele se fã. Cada um constrói o público que tem. Se eu tenho o público que eu tenho, é porque eu batalhei pra isso. Não fiquei abrindo live pra arrepar em cima de outras pessoas. Quero mais o que isso. Foda-se. Cara, acabou com o clima da minha live, velho. Eu sou o coração puro, entendeu? Eu me arrependo porque eu tenho um coração bom, velho. Eu tô estressado. E quando eu tô estressado, eu falo o que tem na minha cabeça. Sabe? Tá ligado? Se esse retardado aí tivesse em live, na moral, aí, há duas horas em live, há três horas, batalhando pelo bagulho. Você acha que eu ia fazer um bagulho desse? Agora o cara abre live no meio da partida, mano. Mano, o cara, ele abriu a live só porque era contra mim, mano. Pra se aproveitar, tá ligado? Você acha mesmo que eu vou pensar disso, cara? Você acha que eu vou ficar quieto, cara? Paiva, se ela abre live, você ganha, tu ia tá puto. Se eu ganho, eu não ia que tá puto, cara. Óbvio que não, cara. Eu não ia nem me importar pra esse fudido aí. Mas como eu perdi, ele tá ganhando a atenção. Você acha que eu me corto pra uma porra dessa? Uma aposta dessa? Qual que é a intenção, cara? Mano, desculpa, velho. Eu tenho que falar isso. Mas, mano, como eu já passei pelo que você passa e pelo que eu já passei, Outros caras pequenos passam, mano. Não vai mudar nada você fazer isso. Tipo, amanhã, cara, desculpa te falar isso. Não vai ter 20, não vai ter 30 pessoas te vendo, cara. Vai tudo abrir uns e com zeros pra distrair. Tipo, não é porque tu tretou comigo e porque eu tô te dando hype momentâneo Que amanhã tu vai ter um público, cara. Não é porque o teu conteúdo é ruim. Eu nem sei se teu conteúdo é bom ou ruim. Tá ligado? Eu torço o sucesso de todo mundo, velho. Mas não é assim que constrói o bagulho, velho. Entendeu? É isso que tu tem que mentalizar na tua cabeça, velho. Entendeu? Paizinha perde. Se ele tivesse ganhado, ele não tinha falado nada, né, mano? Isso é uma pena. Os streamers é desse jeito aí. Todos os que perdem são desse jeito. Eles perdem e ficam com raiva. Se ele tivesse ganhado, ele não tinha falado nada. É uma pena. Fui lá, deu um sub. Falei bem dele. Elogiei ele a live toda. E ele fica com esse mimimi. Me desculpa. Um moleque, pô. Um moleque mesmo. Porque se ele tivesse ganhado, ele não tinha falado isso, mano. Então, assim, ele tinha que ter respeito pelas pessoas, né? Porque ele tem duas, três mil pessoas. Ele tinha que ter respeito. Me desculpa. Mas ele tinha que ter respeito, mano. Sem maldade. Ó, sou sub dele. Acompanho ele desde quando ele tinha duas pessoas no canal dele. E hoje ele perde e vem falar isso. Ah, mano. Me desculpa, cara. Fiquei extremamente chateado, entendeu? Então, assim, sou streamer pequeno? Sou, mano. Sou streamer pequeno mesmo. Tenho pena, não. Ele também já foi um dia, mano. Ele tinha que ter respeito pelas pessoas, tá ligado? E olha que eu sou sub dele. Imagina se eu não fosse, mano. Você é louco. Mas, beleza. GG, ele joga muito. Ele é brabo. Ele sabe disso que ele é brabo. Tanto como streamer, como jogando. Tenho respeito por ele, tá ligado? E é isso aí, pô. Ele seja feliz, entendeu? Mas tamo junto, pô. Tamo junto. E valeu todo mundo que tá colou aí na live, entendeu? Eu tinha acabado de abrir live quando eu peguei ele. Eu tinha acabado de abrir live. Era a minha primeira partida. Foi muita coincidência, certo? Então, assim. Mas, beleza, pô. Tamo junto. Valeu mesmo todo mundo aí. Brigadão, hein? Brigadão mesmo. É uma pena. Porque, tipo, o moleque é novo. Devia ser humilde, né, mano? Porque um dia ele já foi pequeno, né? Então, assim. Hoje ele é grande. Graças a vocês que estão lá no chat dele. Ele dá uma puta moral pra ele, tá ligado? Então, assim. Hoje... Hoje ele tá lá em cima e ele acha que pode pisar os que estão embaixo, entendeu? Mas de boa, mano. De boa. Então, não dá pra entender, tá ligado? Tipo assim, as pessoas... Eu não sei falar. Eu vou falar todo mundo, né? Eu vou generalizar. Mas as pessoas... Quando tá lá embaixo, todo mundo fica se humilhando. O cara só porque tá lá em cima acha que se sente no direito de falar o que quiser pras pessoas, tá ligado? Nem assim não, pô. Tem que ter respeito, pô. Tem que ter respeito, entendeu? Mas de boa, pô. Tranquilo. Hoje ele tem 3 mil pessoas que assistem ele diariamente, tá ligado? Mas amanhã ele pode não ter, pô. Entendeu? Aí vamos ver o que ele faz, né? Agora sim. Eu não posso apertar o Start. Eu não posso... Ah, mano. Me desculpa, né? Então, assim. Eu não sou nenhum ProPlay, não, mano. Só jogo meu FIFA aqui de boa. Eu sou um casual que, mano... Acho que 90% é casual. Ou mais, né? Mas de boa, pô. De boa. Tranquilex, pô. Por mim tá de boa, relaxa. Se vem de baixo, não atinge não, mano. Vamos, resto assim. Tipo assim... Pra falar a verdade, eu nunca cacei ninguém, tá ligado? Bom, assim. Do jeito que vem eu jogo, mano. Do jeito que vem eu jogo. Então, assim, mano. Eu não cacei o cara, pô. Tava jogando meu FIFA de boa, via live na primeira partida e eu peguei o cara. Aí, tipo assim, mano. Eu só acho que o cara... É um jogo só, mano. Entendeu? É só um jogo, cara. Entendeu? Então, assim. Eu sei que não tem como ter muito investimento no FIFA, porque o FIFA é foda, mano. Ele judia da pessoa, tá ligado? Mas, assim... Aí o cara pega, ficou bravo, tal. Xinga todo mundo. Xinga a mãe, xinga não sei o que e tal. Aí eu fico me perguntando. Eu tenho certeza que quando ele tinha uma pessoa assistindo ele, ele não falava esse tipo de coisa, né, mano? Agora não. O cara tem 3 mil pessoas, se sente no direito de falar o que quiser, entendeu? Eu acho que não é bem assim, não, pô. Hoje ele tem, mas ele pode não ter, entendeu? Então, assim... Se o cara não tiver humildade, da onde ele vê, ele vai voltar, entendeu? Então, assim... Só tem respeito pelas pessoas. Eu tenho certeza que eu sou até mais velho do que ele. Então, assim... Tem respeito, tá ligado? E olha que eu sou sub dele, hein, mano? Assistiu o cara quando ele tinha duas pessoas na live dele, mano. Então, assim... É foda. Lá na pandemia, lá, eu trabalhando, assistindo o cara. E aí você vai, bota na live do cara e escuta esse tipo de coisa, né, mano? Então, assim... É foda, mano. Mas beleza, tá de boa, pô. Tá de boa. Tranquilex, pô. A diz, tá de boa. É, mano, é complicado, né, mano? Pô, acho que... Tipo assim, eu vou relevar, tipo, as coisas que ele falou. Que eu botei na live dele, fui lá dar um sub pra ele e tal. Agradecer, mano. Mas cheguei lá, ele tava, né, bisco, laxando, né, mano? Então, assim... De boa, pô. De boa. Eu tenho a ciência que eu nunca sei o cara, entendeu? E falar nisso, o rank que eu tô... Tipo, se eu tô aqui brigando pelas 14, tá ligado? Porque essa semana aqui eu joguei mal pra caramba. Então, assim, tô brigando pelas 14. Não tô nem, sabe? Tava de boa. Mas beleza, pô. Aí tá tranquilo. Ele joga muito, mas... Só que eu acho que falta umidade. Porque se ele ganha, tá tudo certo. Se ele perde, tá tudo errado, entendeu? Então, assim... Eu sei lá, mano. Aí ser ele lá dentro.